Oi, meu nome é Lara e hoje eu vou falar sobre a biodiversidade e a produção de tilete natural. Vocês sabem o que é biodiversidade? Bio significa seres vivos, diversidade, variedade. Então, biodiversidade significa a variedade de seres vivos. Dentro dela contém animais, vegetais, fungos e micro-organismos. Quando nós temos a biodiversidade, nós temos um equilíbrio ambiental. Quando nós temos a monocultura, ou seja, o cultivo de uma única espécie, nós temos um desequilíbrio ambiental. O que isso significa? Significa que se nós temos um jardim com uma única espécie de flor, menor vai ser o equilíbrio ambiental, ou seja, menor a biodiversidade. E se nós tivermos um jardim com várias espécies de flores, maior o equilíbrio ambiental, ou seja, muito maior a biodiversidade. Aqui é uma pequena parte da biodiversidade aqui do Brasil. Agora, alguns fatores reduzem a biodiversidade. O que está acontecendo, e principalmente aqui no Brasil, é a redução da biodiversidade, como as queimadas, a poluição dos mares e rios, o inseticida nas plantações e principalmente o desmatamento. Alguns de vocês sabem o que o chiclete tem a ver com a biodiversidade? É bem simples. Existem dois tipos de chiclete. O chiclete sintético, que é produzido por uma substância de petróleo, e o chiclete natural, que é produzido pela seiva chamada chiclete, da árvore saboti, que cresce e vive nas florestas tropicais do México, chamada Yucatã. Lembrando que essas árvores não são cultivadas aqui no Brasil, apenas no México. Quem vai buscar essa seiva são os chicleiros. Eles apenas fazem riscos nas árvores para não prejudicar o meio ambiente. Mas os madeireiros estão indo nessas florestas e estão cortando essas árvores, para fazer móveis e outras coisas. E além de estar tirando o emprego dos chicleiros, está reduzindo demais a biodiversidade. Bom, depois que o chicleiro é tirado da árvore, é mandado para uma fábrica e passa a se chamar goma base. Com ele e mais alguns ingredientes, conseguimos fazer o chiclete natural. Alguns desses ingredientes são o xarope de milho, o açúcar, o corante e o aroma. Bom, o que eu quero dizer na minha apresentação, a mensagem que eu quero passar na minha apresentação, é que nós podemos usar a biodiversidade, só não precisamos reduzi-la. Obrigado pela participação de todos.